Conheça o de Tommaso Pantera 90 Si, um super carro italiano que uniu o design arrojado de Marcelo Gandini à potência inigualável. Com apenas 41 unidades produzidas, este é um verdadeiro tesouro automotivo. Vamos explorar os detalhes dessa raridade. Em 1990, o Pantera 90 se surgiu como a evolução do icônico GT5S. Com um novo design, assinado por ninguém menos que Marcelo Gandini, a lenda por trás de carros como o Lamborghini Countach, o Pantera 90 se trazia um visual mais moderno e agressivo, combinando o legado do passado com inovações ousadas. Design e estilo. Gandini transformou o Pantera, adicionando detalhes que o tornaram único. O novo spoiler traseiro, o aeropólio e o revestimento da carroceria foram projetados para maximizar a aerodinâmica e dar ao Pantera 90 Si uma presença imponente e inconfundível. Desempenho e potência. Mas não é só o design que impressiona. O Pantera 90 Si é equipado com um motor Ford V8 de 5,0 litros, que entrega uma potência bruta que acelera o coração e a máquina. Com uma produção tão limitada, cada um desses exemplares é uma verdadeira joia da engenharia italiana. Raridade e exclusividade. Com apenas 41 unidades produzidas, o Pantera 90 Si é mais que um carro, é um objeto de desejo. Poucos têm o privilégio de ver um destes, e menos ainda, de possuir um. Sua raridade o torna um dos modelos mais cobiçados pelos colecionadores de todo o mundo. O de Tomás o Pantera 90 Si é um capítulo especial na história dos supercarros. Se você é um apaixonado por carros raros e quer conhecer mais sobre estas máquinas incríveis, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outros entusiastas. Até o próximo clássico!